Olha, semana passada nós estivemos em alguns postinhos aqui da cidade, como o da Vila Olava Policlínica, constatando que as vacinas estavam em falta, principalmente aí a da febre amarela devido a grande procura. Só que elas já chegaram aqui nos postinhos e a gente vai conversar agora com a Elayne Elias, que é diretora de imunização aqui da Secretaria de Saúde Municipal da cidade. Elayne, as vacinas já foram repostas? Sim, a gente recebeu na semana passada, na segunda-feira e na terça-feira, no período da tarde, a gente já fez essa distribuição nas unidades. Chegaram todas as vacinas de rotina, inclusive as de febre amarela, como você bem disse, devido a grande procura. Então a gente espera que o quantitativo que recebeu nesse mês dê para atender a demanda. A gente sabe que a população se assustou depois do surto que aconteceu nos estados vizinhos de Minas Gerais e Espírito Santo. Essa demanda demasiada que teve foi maior do que a expectativa, por isso que faltou? Isso, assim, a maioria foi aos postos para receber a vacina e como muitas pessoas perdem o cartão, não tinha como comprovar que elas teriam duas doses. Então nesse caso foi feito um reforço. Mas segundo o Ministério da Saúde determina e o programa de imunização também, quem tem duas doses comprovadas ou no cartão ou no registro nominal, que fica na unidade de saúde, não há necessidade de tomar outra dose. Não existe mais aquele reforço de 10 em 10 anos. A pessoa tendo duas doses comprovadas no cartão já está imunizada. Já está aí que conta com 13 postinhos de saúde. Como é que é feita essa divisão das vacinas? É igualitária? Vem um total e vocês dividem ou tem algum canto que tenha mais do que outro e as pessoas podem ir mais nesse lugar? A gente procura distribuir de acordo com o que é a demanda daquela unidade. Em algumas unidades, como a Procurei Maior, como é o caso de Policlínica, Conjunto Rio Claro, Vila Fátima, Avenida Goiás, a gente disponibiliza um quantitativo maior. Mas como a Procurei Maior também, então muitas das vezes a pessoa procura essa unidade já ou está em estoque reduzido ou então já não tem. E à medida que os profissionais que trabalham nas salas vão solicitando, a gente vai repondo essas doses. Olha, a gente constatou também que além da vacina contra a febre amarela, outras estavam em falta. Quanto a antirrábica, hepatite B, essas vacinas também foram repostas? Sim, a gente recebeu um quantitativo da Regional de Saúde, que o Estado enviou e a gente já repôs também o estoque. A antirrábica e a BCG também estavam em falta, somente na Policlínica é feito esse atendimento, essa aplicação dessas vacinas. As demais foram distribuídas em todas as unidades. E essas doses que vieram agora para Jatair, vão até que mês? Então, geralmente a Regional de Saúde disponibiliza um quantitativo de acordo com o que foi a demanda do mês anterior. A gente espera que o que a gente recebeu no início desse mês dê para o mês de fevereiro. Já tem dados, Eliane, de quantas pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela aqui em Jatair? No mês de janeiro foram 2.500 doses aplicadas. Então, é esse quantitativo que a gente tem registrado. Eu vou só pedir, então, para você estar lembrando as pessoas, como é que é feita essas dosagens, quem que pode estar tomando, quem que não pode? Em relação à vacina contra a febre amarela, a idade inicial é 9 meses, então a criança toma a primeira dose, com 4 anos toma um reforço. Para aquelas pessoas que tomaram depois da idade adulta, então tem que observar se já tem 10 doses que tomou a última dose para estar tomando um reforço. Para quem já tem duas doses comprovadas, ou no cartão, ou no registro nominal, que fica na unidade, não é necessário tomá-lo. O Ministério da Saúde considera que essa pessoa já tem proteção contra a doença. Para a gestante ou pessoas, ou mulheres que estejam amamentando, com indicação médica. Aí o médico deve avaliar o risco-benefício da vacina e também para aquelas pessoas que já têm mais de 60 anos, porque a vacina pode causar alguma reação para essa faixa etária. Para as pessoas que vão viajar para essas áreas que têm casos registrados, verificar como, e ao posto de saúde, para verificar como está o seu histórico de vacina, porque ela tem que tomar uma dose pelo menos 10 dias antes de viajar. Tá bom, a gente agradece então as suas informações. E é isso, os três postos de saúde aqui de Jatai já estão disponíveis aí a vacinação da febre amarela para você.